Não vou chupar você todo, será meu escravo, não vale o sangue humano, por isso vai beber o sangue dos cães vadios, você será meu escravo e ao meu comando lamberá o cocô de cachorro do meu salto, já que será meu cachorro, seu nome será malhado. Seja bem vindo a escravidão, olha obrigado, mas eu já fui caçado.